Lava Jato persegue Mantega do PT e deixa Paulo Guedes, que deu rombo na Petos, sem pagar e livre. O ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes, deu rombo nos fundos de pensão das estatais de um bilhão de reais, entre eles o da Petos. A Lava Jato condena o ministro Guido Mantega do planejamento a usar a tornozeleira eletrônica por ter conta na Europa. Mantega nasceu na Itália e seu crime na Lava Jato é por ter conta na Suíça, no continente em que nasceu. Guido Mantega foi ministro do orçamento no governo Lula e ministro da Fazenda do governo Dilma. Mantega é um dos responsáveis pelo Brasil ter alcançado na economia o sexto lugar no mundo passando a Inglaterra. Guido Mantega é um dos culpados também por deixar como herança dos governos do PT 380 bilhões de dólares em reserva cambial, que o governo Bolsonaro e Paulo Guedes começam a queimar, por exemplo, comprando votos no Congresso Nacional para aprovar a reforma da Previdência, privatizar as estatais e angariar apoio no Senado para colocar o filho de Bolsonaro embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Paulo Guedes é um dos economistas do Chicago Boy, formado nos Estados Unidos com bolsa de estudo do governo brasileiro, que o governo Bolsonaro está cortando. Para Lava Jato, o crime do ministro Mantega é ter conta no exterior, mas brinda Paulo Guedes, que como economista, além de rombo nos fundos de pensão, participou da elaboração da reforma da Previdência no Chile, que levou o país a ser recordista em suicídio de aposentados no nosso continente. Por conta do rombo no fundo de pensão das estatais, dentre eles o Tapeto, os petroleiros ativos e aposentados estão pagando 13% de seus salários por 18 anos e os mesmos petroleiros sofrem ainda o assédio, a ameaça de pagar por futuros rombos, isso sem nunca terem sido gestores da PEDS. Para mostrar a preocupação com a PEDS, a Lava Jato prendeu 22 pessoas por suspeita de superfaturamento na obra da sede da Petrobras na Bahia com dinheiro da PEDS. No entanto, Paulo Guedes continua livre, leve e solto e sem pagar pelo rombo na PEDS. A mesma Lava Jato que persegue o PT sem nenhuma prova não localiza o Queiroz, não investiga o envolvimento do clã Bolsonaro com as milícias e também com o escândalo de Itaipu. Como acreditar nos juízes, procuradores, delegados, agentes, policiais da Lava Jato, se a lei não vale para todos? Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2019. Se você gostou do vídeo, inscreva-se em meu canal e deixe um comentário sem esquecer de tocar o sininho. Um beijo no coração e obrigado pela atenção. Tchau. Tchau.